Então eu decidi gravar esse vídeo pra explicar pra vocês como é que eu organizo essas planilhas e o que é que elas são e como é que elas funcionam Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo, tá tudo ótimo Eu coloquei essa foto nos meus stories esses dias lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, é esse aqui que tá aparecendo na tela E muita gente me perguntou, Letícia, explica como é que você se organiza, que planilha é essa, o que é isso, o que é que tá acontecendo Então eu decidi gravar esse vídeo pra explicar pra vocês como é que eu organizo essas planilhas e o que é que elas são e como é que elas funcionam Então gente, essas daqui não são apenas planilhas bonitinhas, porque realmente são, né, bem bonitinhas Elas são planilhas muito eficientes, por quê? Porque nela eu organizo o meu mês inteiro e eu consigo ter uma visão geral do que tá acontecendo no meu mês Você pode fazer essa planilha pra o que você quiser, no meu caso é calendário de posts, porque pra quem não sabe eu trabalho com publicidade Numa empresa de publicidade e lá eu trabalho com social media, ou seja, eu faço as publicações das redes sociais das nossas empresas parceiras Então nesse meu caso é um calendário de postagens, mas vocês podem fazer com o que vocês quiserem Calendário de estudo de idioma, calendário de leitura, calendário de estudo, o que você quiser você pode fazer com ele Ele consiste em você pegar uma folha quadriculada, que tem essa, e fazer os quadradinhos do mês Esse aqui é o calendário do mês, tá vendo? Dia 28, 29, 30, 1, 2... E a cada triangulozinho que eu faço aqui nos quadradinhos, isso quer dizer que eu tenho a intenção de fazer alguma coisa nessa data Nesse meu caso é publicação, então é a intenção de publicar nesse dia Assim é quando já tá agendado, quando já tá tudo pronto e preparado pra ser postado nesse dia E assim coloridinho é quando foi postado, entendeu? Então, por exemplo, se você quiser aplicar essa técnica ao estudo de idiomas Você coloca assim, nesse dia eu tenho a intenção de estudar alguma coisa E aí você vem aqui desse lado e escreve o que você quer estudar, entendeu? Faz o seu planejamento logo aqui ao lado Então, por exemplo, digamos que dia 9 pra o estudo de italiano Eu pretendo estudar os verbos no presente Aí eu vou aqui e boto esse triangulozinho e boto aqui, dia 9, verbos no presente E aí, se você estudou, você pinta o quadradinho todinho que nem tá aqui Por que que isso é bom? Porque assim eu consigo ter uma ideia geral do meu mês Será que eu tô cumprindo minhas regras? Será que eu tô cumprindo as tarefas que eu queria fazer? Será que eu tô cumprindo minhas metas? Tem muita gente que conhece isso como habit track, né? É aquela escala do seu mês e pode ser com qualquer coisa que você tenha o hábito de fazer Pode ser leitura, pode ser estudo, pode ser qualquer coisa Em geral é a mesma coisa Só muda que o habit track é mais pra coisas assim Pra hábito de fazer o skin care Hábito de ler livros Esse aqui é mais pra metas mesmo Pra coisas que você tem que fazer no dia a dia Eu vou mostrar pra vocês como é que fica isso aqui já preenchido Esse aqui é como foi o do mês passado Olha, você tá vendo? Eu preenchi ele bem direitinho nos dias de postagem Eu puxei até uma setinha aqui Tipo, ah, esse aqui é o card motivacional Aqui é isso e aquilo E aí aqui do lado eu faço algumas anotações Algumas informações extras E aí eu acho essa técnica muito legal Porque eu realmente consigo ver o mês inteiro Eu falo, nossa, esse mês foi bom Esse mês foi todo certinho Ou não Esse mês não foi Eu consigo puxar setinhas Eu consigo escrever informações aqui ao lado O que me dá muito controle sobre tudo Sobre essas informações em geral Isso aqui é muito bom pra quem tá começando a se organizar E não sabe nem por onde começar Porque basicamente é uma folha quadriculada Faz os quadradinhos e tá pronto, gente É muito simples Fora essa técnica, eu uso várias outras Na minha empresa a gente usa um sistema de organização de atividades e de tarefas Que ele é muito bom, né, gente? Empresa organizada é outro nível Mas aí eu não vou mostrar ele pra vocês Porque, óbvio, né? Tá cheio de tarefas, tá cheio de coisas que a gente vai fazer na empresa Aí eu não posso, eu só respondo essas coisas Mas esse calendáriozinho, essa planilha que eu acabei de mostrar pra vocês É o que eu mais uso, assim É o que mais me ajuda a ter controle sobre tudo E o que é que você pode fazer com essas planilhas? Você pode simplesmente botar numa pastinha Eu uso muito em prancheta, sabe? Eu boto aqui a pranchetinha e aí eu dou uma olhada de acordo com o que eu quero ver Eu também já usei muito em parede E isso é muito legal no início do mês Porque aí você já consegue ter uma visão geral do seu mês em tudo, entendeu? Em todos os aspectos Aí eu transfiro pra prancheta de novo Porque aí eu já tenho mais organização Eu já sei o que é que tá acontecendo E aí fica mais organizadinho, sabe? Outro método que eu utilizo muito Todo mundo aqui sabe de organização É o do to-do list Gente, é importantíssimo você fazer um to-do list Porque você vai ter controle sobre tudo que você precisa fazer naquele dia Às vezes você tem mil coisas pra fazer E gasta o seu tempo todinho fazendo várias coisas Mesmo que você tem que fazer Então, gente, é sério Faça um to-do list Vocês vão ver quanto é libertador E é muito bom quando você termina uma atividade Você risca ela da sua to-do list Chega a dar um alívio Nossa, missão cumprida Quando você for fazer uma to-do list Faça ela dividida em duas alas O que você já tinha programado E o que chegou assim de última hora É sempre importante botar o que chegou de última hora Porque sempre chega, gente Sempre chega, não adianta Então quando você fizer a sua to-do list Priorize o que você já tinha planejado Já estava no planejamento O que veio de extra vai ter que esperar E se não puder esperar De jeitinho é Você pausa o que você está fazendo Faz E depois volta e concentra Então eu não vivo sem tudo list Eu não vivo sem essas planilhas Porque sem isso, gente Eu me perco todinha Eu me perco Eu fico sem saber se publicou Se não publicou Eu não fico sem ideia Do que é que eu fiz E o que é que eu não fiz Outra coisa Lembram que eu vou mostrar pra vocês O meu caderno? Uma coisa que eu pensei Pra começar a fazer com ele É o seguinte Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards Pra vocês darem uma olhada Se vocês não viram ainda Mas esse aqui é o meu caderninho do sucesso Eu já falei dele pra vocês antes Onde eu tenho todos os aspectos Da minha vida Que eu quero estudar Ou prestar atenção E transformar como meta Essa aula aqui é o YouTube Eu estudo pro YouTube Por quê? Porque eu produzo conteúdo pro YouTube E eu preciso saber como isso funciona Gente, é sério E preciso estudar YouTube mesmo, viu? Pra não passar raiva Porque essa semana Sabe o que que aconteceu? O YouTube simplesmente decidiu Fazer uma limpa nos meus inscritos Sim Uma limpa nos meus inscritos Um canal que tem 14 mil inscritos Nem começou direito Eu tenho 5 meses de canal E ele já decidiu fazer limpa Eu tava com tipo 14.700 inscritos De um dia pro outro Ele abaixou pra 14.300 Aí no outro dia Já tava 14.500 Aí eu Olha Eu não vou nem me estressar Primeiro eu fiquei meio abalada Assim Porque poxa A pessoa perder 400 inscritos De um dia pro outro É difícil Só que aí Como eu já tinha estudado isso no YouTube Já tinha pesquisado muito sobre isso Aí eu fiquei mais tranquila Assim Eu sei que é uma rotina dele Sabe? É uma coisa padrão Uma coisa que eu decidi Que eu vou fazer agora É o seguinte Tem YouTube A primeira página que eu vou fazer Vai ser uma to-do list do mês O que eu quero planejar pra um mês Entendeu? De estudo do YouTube Eu separo bem assim O que é que eu não sei do YouTube? Por exemplo Eu não conheço as regras de direitos autorais do YouTube Aí eu vou lá e boto nos tópicos Estudar direitos autorais do YouTube Estudar política de privacidade do YouTube Estudar monetização do YouTube E aí eu vou estudando isso, entendeu? Estudar tendências do YouTube E aí eu vou botar isso tudo em uma lista Em um mês eu vou ter que estudar tudo aquilo Porque senão, né? Eu não vou estar prestando atenção direito No negócio que eu mesma fiz E por aí vai Por que eu quero fazer isso? Porque, gente Eu simplesmente não vou deixar em aberto, sabe? Ah, esse mês eu vou estudar YouTube Não é assim Você tem que medir Você tem que dizer o que você quer estudar Que horas Quanto tempo por semana Porque senão fica em aberto E você nunca vai estudar Sabe aquela... Por exemplo Idiomas é uma coisa assim Isso acontece muito Quando você quer aprender o idioma Você começa com o maior entusiasmo do mundo Nossa, agora eu aprendo inglês Aí depois de um tempo Você começa a ficar cansada E começa a se desestimular E aí para E vai parando, sabe? E aí quando você pensa que não Já tem três meses Que você nem tocou mais no livro de inglês Aí você nem estudou mais Você não fez mais nada Por que isso acontece? Porque a sua disciplina Tem que ser maior do que a sua motivação Motivação é um gás Para você começar a fazer uma coisa Mas depois Você só continua aquela coisa Com disciplina Tem muita gente que fala assim Ah, eu toda vez tenho que ficar vendo vídeo motivacional Para conseguir ter motivação para estudar Cara, você está tendo motivação Mas você não está tendo disciplina Porque se você tivesse disciplina Você não precisaria de nada É uma coisa que eu peco Eu não vou julgar É claro Tem horas que eu não me sinto disciplinada Porque eu marco para estudar alguma coisa Eu marco para fazer alguma coisa Eu não faço Eu fico naquela preguicinha Quem nunca? Só que a gente tem que aprender a se disciplinar Gente Disciplina é uma coisa importantíssima E você só vai alcançar seus objetivos na vida Se você tiver disciplina Sinto lhe dizer se você não tiver Mas comece a trabalhar isso em você Porque eu juro para você É muito difícil Eu tento trabalhar isso em mim ao máximo Só que pensa assim Se você tivesse disciplina Onde você estaria hoje? Entendeu? Será que você já teria aprendido aquele idioma Que você queria lá uns dois ou três anos atrás? Será que você já teria terminado de ler aquele livro? Entendeu? Então tipo Aprendam a ter disciplina E o primeiro jeito de você ter disciplina É justamente organizando seus horários Organizando seus estudos Organizando suas tarefas Porque assim Você já definiu o que você tem que fazer Só falta você ir lá e fazer Entendeu? Quando as coisas estão em um aberto É muito difícil você cumprir Tipo Estudar italiano Tá, mas eu vou estudar italiano inteiro? Eu vou aprender italiano inteiro em um mês De jeito nenhum Organiza tudo o que você tem que fazer Organize em tudo o list Faz um gráficozinho desse mensal Porque aí você vai ter total controle Do que você tá fazendo no mês Tenta se livrar das distrações, gente Se você não tiver afim Simplesmente Então reduz o tempo Marca o horário Olha, eu posso ficar Sei lá No TikTok, no Instagram Com acesso a qualquer coisa De meio dia até uma hora da tarde Que é o horário de almoço É o horário da preguicinha Então determina os horários Porque assim Não faz mal você procrastinar um pouquinho De vez em quando Só que é aquela história Muito tempo Durante todos os dias Isso é muito prejudicial Tudo tem que ter hora na vida Eu tenho certeza Que se você seguir essas dicas Que eu acabei de dar pra você O seu dia vai ser mais produtivo A sua semana E até o seu mês Quando você pensar que não Você passou um ano E você nem notou Gente, essas dicas que eu dei aqui Funcionam muito pra mim Pode ser que pra você não funcione Então o que você vai fazer? Você vai adaptar Isso é a sua rotina Adaptar do jeito que você quer Por exemplo Em vez de fazer um gráficozinho Desse jeito Assim você pode fazer outro O importante é a intenção De se organizar E de organizar As suas tarefas E horários e métodos E etc Com isso Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa dica rápida Foi uma dica assim rápida Eu mostrei pra vocês Aqui no Improviso Eu tô trabalhando E eu parei pra gravar Esse vídeo rapidinho O meu Instagram Esse aqui que tá aparecendo Na tela de novo Eu te convido A assistir o meu vídeo Sobre motivação Que eu vou deixar aqui Nos cards É aquela história Motivação é muito bom É um gás que você recebe Então por que não, né? Mas é aquela história Programa o seu cérebro Pra gostar de fazer As coisas que devem ser feitas E tente disciplinar Você mesmo É isso Aproveite e entre também No nosso grupo do Telegram Que também tá aparecendo Aqui agora Gente, eu tô muito feliz Essa semana a gente bateu 100 pessoas no grupo do Telegram Que é muito massa E a gente vive conversando Sobre lá A gente vive conversando Dando dicas uns pros outros E a gente tira muita onda Com muita coisa Eu gosto muito De ter esse contato Com vocês de verdade Então se você quiser Ter esse contato Assim Se você quiser chegar Mais perto de mim Pra gente conversar mais Eu tô sempre mandando Mensagem lá Bom dia, boa tarde, boa noite Oi gente, vamos lá Animar a produtividade Beijo pro pessoal Que é super ativo Lá no Telegram Letícia, a Duda Todo mundo Todo mundo Que foi ativo Gente, é sério Eu tô adorando conversar com vocês Eu juro pra vocês Eu tô adorando Vou deixar outra sugestão De vídeo aqui Pra vocês nos cards Que é Espanhol em 30 dias Sem gastar nenhum centavo De novo Espanhol em 30 dias É uma pura questão de disciplina É você saber que tem que estudar todo dia E estudar todo dia Porque é de graça Não tem nada a ver com dinheiro Você não pode usar Desculpa o dia Eu não tenho condições Porque é de graça Gente, não tem outro É de graça, acabou É isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo 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 E até o próximo